Olá, eu sou o Yuri de Oliveira e venho trazendo informações do Sport pra você no seu Boa Noite Cidade. Começando falando da dupla Grenal, né, o Internacional que jogou a sua primeira partida contra o Boca Juniors em casa. Agora vai a Argentina, né, pra jogar a partida da volta, né, lá no estádio da La Bomboniera. O Inter que espera sair com um bom resultado pra classificação da Libertadores da América. E também volta a jogar, né, agora domingo às 6h15, fora de casa, lá em Minas Gerais, contra o Atlético Mineiro. E busca, com certeza, uma vitória, né, agora com o comando do Abel Braga, o jogo que acontece às 6h15 da tarde, né, lembrando, né, pra você que quer acompanhar esse jogo e, com certeza, faz um bom trabalho internacional que voltou ontem aos treinamentos depois da derrota para o Boca Juniors. E também falando do Grêmio, o Grêmio com gols de Ferreira Rodrigues, ontem, se classificou na Libertadores da América, né, agora segue o Grêmio. Então, com um placar tranquilo, de 2x0, um jogo que foi um jogo basicamente tranquilo, o Grêmio se classifica na Libertadores da América e volta a jogar também no domingo, às 4h da tarde. E também o Lago Futsal, o técnico Adão Vila Nova deixa o Lago Futsal, né, então agora vamos esperar os próximos detalhes para saber quem vai ser o novo técnico do time. E a gente vai ficando por aqui, a gente volta a qualquer momento com mais informações do esporte para você. Tenham todos uma ótima noite.